Bom, parece que chegamos aqui antes deles. Isso aí, galerinha. Estamos aí com a terceira parte, evento de jogo 5. É mesmo? Vamos ver aí como a gente vai se sair. A gente já chegou aí na porta do museu. Peguei um, você pegou um, não é? Um de cada vez. Que vídeo quis estar comigo se a gente ia achar dois em dois, papai? Aqui eu vou puxar. Tem uma coisa que quer usar com a porta do museu. A gente acaba tentando desligar e gerar uma força. Que, que, que , que a sua, Não, nunca tem uma força. Que, 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 a sua, A sua para a sua, foi, que, que, a sua, ficou ali, ficou ali, ficou ali. Fala aí. Eu sei que eu estou indo, isso aqui é de cara lá. Eu me puxei porque eu queria ficar perto de você. Eu vou entrar muito atrás. Eu acho que eu me puxo. Fala aí. Eu vou morrer. Nossa, quando eu morri? Eu te puxei. Eu te estou muito pequeno e eu te lembro dessa. Tem sim. Agora a gente foi pro telhado. Tem uma janela aqui. Tem uma janela aqui. Tem uma janela aqui. Ah, que chique. Isso não estava aqui antes. Protegido por Katrina Security. A sua, Katrina? É, isso aí. Minha ex na segurança privada. Bom, se você sente falta dela, pode sair com o robô. Eles são idênticos a ela. Quem é que faz um milhão de clones robôs de si mesmo? Quem faz isso? Você vai contar pra gente o que aconteceu entre vocês? Ah, eu poderia. Mas receio que me faria ter flashbacks. Igualzinha a ela? Igualzinha a ela? Igualzinhas na hora dele. Olha um socão. Opa. Eu vou matar ela, que você vai matar isso daí. Nossa, eu tenho que ser uma porrada que ele tinha. Este que é a macuela, você vai matar ela. Só que ele me ajudou aqui, pessoal. Ele caiu fome de ouvido. E eu também tenho um cacete. Desliga, desliga, desliga. Acho que eu desliga, acho que eu desliga. Ai, 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 eu não quero morrer. Eu não quero morrer muito. Morre já, não adianta. A gente está pequeno. Posso pular ele? Onde é que eu estou falando assim? 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 Quem? Não, não tira o dedo não. Pode não pegar o que eu estou sossegada. Não, por aí. Já me lhe. Não, não puxa. Você precisa puxar. Não consegue não puxar? Não. Legal. Que que eu estou? Aí, olha. Passagem secreta. Você já abriu. E aí Marei ver, eu vi o outro Lá eu vi, eu vi o nosso Olhai o Guasalinho Não sei como ele Nossa, eu consigo passar de primeira gente. Puxa, deu pra mim. Opa, sem saída. Sem saída? Ah, poxa. Por que a gente ficou assim? Simba, simba. A gente ficou sozinhos, não é, papai? Sozinhos. Não, a gente não pegou os cristais, depois a gente pega. Não, não precisa, não. Precisa assim. Quero. Espera aí. Pegamos, pronto. Opa. Simba. Ai. Tomei. Uh. Pegou o R1 para pegar as peças. Espera aí. O que vai se descer? Não vou descer. Desci aqui antes. Aqui R1. Esse não dá um. R1. Aqui, eu acho que não dá um. Perfeito. 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 Eu acho que tá aqui na minha casa. Não, eu acho que daqui igual. Tadinha dela. Não é? É uma peia. Não pode pisar no leite. 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 Isso daí, sabe o que é? Eu sei o que é isso. O que é? Não sei o que é isso daí. Agora a gente vai poder passar. A gente vai ficar pequeno. A gente vai poder passar um leite. É mim. Ó. Vamos. Vamos. Não tem porque se preocupar com os lasers. Enquanto estiver transparente. A gente ia assim, ó. Erdock no leite. Não nem mim. Não tem, não te cair. Of course tu que não tem. Só que está indo 밖에 buffar um primavera. É. Ah. Ah." Isso aí não ajuda mais, viu? Eu ia criar essa peça aqui. Eu ia tirar essa peça aqui. Eu ia tirar essa peça aqui. Eu ia tirar essa peça aqui. Será que ele se viu por aqui, viu? Tem uma coisa ali! Tem uma coisa aqui. Vamos seguir pra cá. Vamos ver se não tem nada ali. Vai ver como é que a gente usa esse dedo. Não tem nada aí. Será que não? Onde está? Onde está? Eu vou passar um segredo ali. Não tem nada. Não tem nada aqui também. Olha isso. Não, ela é a energia. Não, ela deu o que ela tira aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não, não gosta de energia. Não tem nada. Não tem nada. Esse aqui eu achei. Vou pôr aqui. Esse aqui eu achei aqui. Aqui tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Acho que eu tava achando um bicho que tá vendo. Tadinho. Por que tu tem meu bicho de uma ratinha? Aqui ó. E esse aqui ó. O que tem aí? Não sei. Vamos lá para ver. Será que ele vai passar de 5 da pontinha? Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Olha quanta coisa que tem aqui ó. Será que é só isso? Não, não. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Passagem secreta. Só que tá assistindo, né? Isso aí tem umas duas passagens secretas desse bicho. Uau. Que demais. Velhita e Diágua Marinha. Uau, eu gostei desse. Eu gostei disso. Muito legal, né? É. Vai ser legal. Vamos ver se ele. Vamos ver, tá bom. Eu adoro que tem nada de tudo das flores. Isso. Simbora. Não. Isso aí não existe, papai. E a Lila vai pegando. 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 Sul scanner do Galil. Olha o Lila. Mas o filho tem que amar o Lila. Ué,AB. Deixa ela abrir. Não, é. Será ó? Phil. Não. Agora que eu já vá te encontrar mais. zeitária do Galil. Tudo mais que é bonito. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, deixa o pé Nossa, que ataque bom Tem ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem alguma coisa ali embaixo Tem sim Tem sim Tem sim Não vi Nós estamos ali embaixo Olha Vamos aqui Olha Vamos aqui É isso aí completando uma terceira parte do episódio 5 Terceira parte do episódio 5 E a gente está aí na parte final agora Espero que vocês tenham gostado E vamos à quarta parte